Olha aí galera, o nível de brilho que chegou e escapou no primeiro polimento do rapaz aqui, mano. E aí galera, hoje o Nildian é o responsável. Sumindo aqui as filmagens, tá filmando? Tá filmando, tá filmando. Sumindo aqui as filmagens. Aí galera, vamos esperando aqui o tempo, vamos ver se vai pegar agora. É mano, é ó, é feio aqui de injeção, hein. Aqui agora a gente vai pra lavagem, temos companhia de mosquitos aqui hoje, que o calor tá embaçado. Dá um banho nos mosquitos, né Nildian? Nossa snowfazinha aqui da Nação DT, ó, top. Transcrição e Legendas por Quintal E sim, Miltinho. Olha os bichos já se abram, grudando. Os bichos se abram para o mano, né? Os bichinho tomando banho. Então se eu ia para o rolê hoje, nem vai mais Nildian? Não. Desistiu? Desmarquei. É o dia de você ficar bebo, né? É. Não é mais? Ficar para a cena daqui, né? Só para tirar. Galera, mandando ver na lavagem aí, a gente tá fazendo a pré-lavagem aqui, tá? Pra quem não sabe, pré-lavagem é a etapa que a gente tira os resíduos maiores da pintura. Pra depois só a gente jogar de novo o shampoo e aí sim fazer a esfregação nas partes pintadas. Isso daqui vem antes do polimento. Na verdade, antes do lixamento, né? Que a gente vai ter que fazer um lixamento nesse carro aqui. Ele vai ficar todo opaco, todo fosco, todo cascudo. Então aqui vai precisar de um lixamento, de um polimento bem caprichado. E a gente tá preparando o carro pra isso. Olha aí, galera. Depois da lavagem, ó. Só de lavar já virou outro carro já, mano. É doido, hein? Mas tem muita coisa a ser feita aqui, ó. Não escapou, ó. Tá bem cascudo. Tem uns detalhezinhos aqui, umas marquinhas. O teto. Então agora a gente vai começar a etapa mais importante aqui. Que é a etapa do polimento. Etapa mais importante de todas. Ó, galera. Começamos aqui o processo do lixamento. Quem vai fazer aqui agora é o aluno, velho. É o aluno que vai fazer aqui. Eu já ensinei, já mostrei tudo. Ó, fiz até uma partezinha aqui. Que agora já, ó, foi aqui, né? A gente fez uma partezinha aqui pra demonstrar como é que vai ficar. E agora ele tá lixando. E depois a gente vai fazer o polimento. Que a gente vai tirar todo esse aspecto... Zoado de casca de laranja que tá na pintura. Olha aí. Vai seca pra gente ver. Ficou bom o seu primeiro lixamento aí que você fez na sua vida. Vamos ver se ficou bom, hein? Tirou as cascas de laranja. O cascudão... 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 Muito bom. Show de bola. Isso aí. Aqui, galera. Olha como é que vai ficar aqui. A gente fez um testezinho aqui no meio. Ó. Vai ficar desse jeito assim. E olha que aqui... Já foi polido na lã. Lixado e polido. E aqui foi feito o processo inteiro. Lixado, polido e corte na espuma. Vai ficar nesse nível aí. Quase 11 horas da noite. Estamos aqui trabalhando. 11 horas da noite de um sábado, viu? Não é de uma segunda, de uma terça não. É de um sábado. Vamos lá ver... Como é que ficou esse polimento aí, rapaz. Primeira vez que tá polindo na vida? Primeira vez que tô usando uma máquina. Nunca poliu? Nunca poliu. Nunca poliu. Nunca... Sempre paguei. Paguei pra prender. Não me arrependo. Tô aqui desde as 10 da manhã. Nossa. Desde as 10 da manhã, né? 11 horas da noite agora, mano. E se tivesse outro, faria de novo. Quer dizer, logo faço mais. É isso aí. E o resultado? Olha aí, mano. Rapaz. Mano. Ó. Como é que tava. E olha como é que ele tá deixando, velho. Caramba, hein? Nunca vi alguém aprender a polir tão rápido. Tem que agradecer o professor, né? Você é louco, tio. Mas na moral, tá bom mesmo. Tá bom pra caraca. Olha aí, galera. O nível de brilho que chegou esse capô. O primeiro polimento do rapaz aqui, mano. Olha isso aqui. Fez sozinho, hein? Eu nem botei a mão aqui, velho. Você tá maluco. Botei só a mente, né? Só orientação. É isso aí, galera. Higienização feita. Polimento do capô. Feito pelo aluno. E um dia aí. Prendeu polir, já tava fazendo. Tá até tropeçando aqui. Hoje é sabadão, quase meia-noite. E a gente tá... Oi? Já indo pra domingo. Já indo pra domingo. Praticamente domingo, ó. Já os vizinhos começam a gritar aqui. Barulho de máquina. E agora deixar o resto do trampo pra segunda-feira. E aí, meu amigo. Como é que foi a experiência? Satisfatória. Pensador. Agradeço muito pelo professor Wagner. Tudo que me ensinou. Olha, fiz o curso online. O de lavagem. Achei pouco. Vim pra cá e não me arrependo. E a próxima etapa agora é me especializar mais ainda no polimento. Show de bola. Valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Tamo junto. E se você quiser fazer um curso comigo. Comigo e com o Nildinho aí. Particular. O endereço tá aqui na descrição. É só chamar e marcar. Que você vai aprender tudo de estética automotiva. Vai sair pulindo em um dia aí, hein? A gente vai mandar o centro lá na RT, tá? Os bancos estão fora. Carpete. Porque a gente higienizou fora. Tá secando. Então a gente vai levar o centro lá na RT, tá? A gente já... O Nildinho começou um lixamento aqui, mas não deu tempo de terminar. Porque a gente tá muito corrido aqui. Tá com muito projeto. Então o Nildinho vai levar na RT. E a partir de agora, quem vai assumir a câmera aqui vai ser o Nildinho. Porque eu tenho que editar vídeo lá. Pra sair vídeo do Santanás. Eu tenho que fazer um monte de coisa lá que tá pendente. Hoje o blogueirinho aqui, o cara responsável por levar o carro lá pros caras pulir. O cara responsável por filmar e interagir. Vai ser o Nildinho. E no final do dia aí vocês vão dar a nota pra ele. Pra ver se ele foi bom nessa função ou se ele não foi bom. Então agora eu vou passar o bastão aqui pro Nildinho. E quem vai levar o centro na RT será o nosso amigo Nildberg. Quem não sabe, o nome dele é Nildberg. Tudo pronto? Ele tá conferindo o carro aí. Pra ver se não implantaram nenhuma bomba. Porque ele é um cara procurado aí pelo governo russo. Olha, Nildinho, o bastão é seu agora, meu filho. Dá oi pra galera aí. E aí, galera. Hoje o Nildinho é o responsável. Sumindo aqui as filmagens. Tá filmando? Tá filmando. Tá filmando. Sumindo aqui as filmagens. Você sabe que tá filmando quando tá piscando vermelho aí na frente, tá vendo? Ah, pode crer. Tá piscando, tá filmando. Então partiu a RT. Vamos fazer um conteúdo aí pra vocês aí. E atualizando dos nossos projetos. Isso aí, rapaziada. Acabamos de chegar aqui na RT. RTR. RTR. E já cheguei dando ruim aqui, ó. Assim que eu subi a rampinha, o bagulho já escapou aqui da bateria. O carro apagou de vez. E fora isso, ele tá com problema aí, qual que é o problema? Então, aparentemente, parece que é bomba de combustível. Porque ele anda, ela esquenta e para. Aí você deixa o carro um pouco parado, ele vai e pega de novo. Mas agora que tá desmontado aqui, vou pôr ele pra frente aqui. Eu vou fazer uns testes pra ver se é a bomba mesmo. Vamos ver se a gente resolve esse problema aí, né? Então, galera, provavelmente é isso mesmo. Porque eu tava vindo pra cá e aí eu passei lá pra comprar as lixas. E aí, tipo, andei bem pouquinho. Aí eu parei, né, desliguei o carro, fui comprar as lixas. No que eu voltei, ele já não quis pegar mais. Eu tive que ficar ligando e desligando até pegar. E aí, aconteceu a mesma coisa aqui agora. Primeiro foi por causa da bateria, agora porque desligou e aí ele não quer pegar mais. Agora vamos esperar ver se vai pegar daqui pra frente. Aí, galera, vamos esperando aqui o tempo, vamos ver se vai pegar agora. Ela tá fora? Tá lá. Eu acho que tá com óleo até demais. Peraí, deixa eu ver se ele sobe na partida. Opa! Quase, hein? Pelo menos agora terminou de entrar. É, sem sinal, hein? Tem que esperar mais um pouco aí pra ver. Explica aí que procedimento que você tá fazendo aí agora. Que a gente tá colocando o scanner, botando os dados no carro, pro scanner ler, né, ver se tem esse programa aqui, né. E aí, se ele tiver algum erro, algum código de falha, ele vai aparecer aqui pra gente. Ah, legal. E com isso você consegue identificar um possível problema aí. É, é que na verdade, o scanner, ele não te dá o defeito do carro. Ele te dá o caminho. Então, tipo, às vezes tem um sensor que não está funcionando. Não necessariamente esse sensor, ele está queimado. Você tem que ir procurar, você vai rastrear o porquê que ele não tá funcionando. Se é por causa do chicote, ou se é um outro componente que tá fazendo e ele não funcionar. Ah, show de bola. Aí, galera, fazendo um procedimentozinho com esse scanner aí, vamos ver se a gente consegue achar uma solução aí pro problema. Por aí, será que dá pra... Tirar o limitador de velocidade dele? Não. Por quê? Ele tá limitando? É, ele... Quando começa a subir o giro, ele fica engasgando. E aí, não acelera mais. No 2,5, ele já fica... Engasgando e dando supato. Tem aqui, ó. O banhão é bem mais... Bem mais a fuma. É, mano. Bem feio aqui de injeção, hein? O problema é na injeção? É, ele tem um problema de injeção aqui, algum sensor, tem que rastrear bem aí. Mas aí, a gente tem que ver as condições, né? Do dono, porque o dono tá sem recurso. A gente também... Aí, teria que... É. Fazer alguma manutenção aí, né? Tem que fazer um rastreio aqui, bem minucioso, pra achar o defeito. Mas aí, isso tem um custo, né? O aparelho, talvez for um sensor, ter que trocar um sensor e tal. Aí, a gente vai ter que fazer uma feurião aí, pra saber o que a gente vai fazer. É. Mais um problema aí, galera. Problema mecânico aí no centro. E aí, estamos aí pra ver qual que vai ser a solução mais cabível aí, pra situação. Bom, galera, seguindo aqui com a... Com a parte de polimento aqui do centro. Agora, a gente tá na etapa de lixamento agora. Foi sendo feito... Você tá utilizando qual lixa aí? 1.500. 1.500. Primeira etapa de... Com a lixa, 1.500, né? É. Tá um pouquinho parado. É. É que ele tá... Tá meio cansado. Se ele rodar demais, não aguenta. É isso mesmo. Aí, tem que dar uma pausa pra descansar, aí ele volta a funcionar. Aqui, tira tudo. Aqui, tira tudo. Saiu tudo das marcas de lixa. Dá pra pegar aí, Nilson? Obrigado. Obrigado. Aí, galera. Já iniciado aqui o primeiro teste de setup. E aparentemente aí, ó, tá dando certo. Olha, puxou um brilho bacana até. Já puxou um brilho aqui legal, já tá dando... Deu uma correção. A reflexão. Tá ficando bom, hein? Isso aí. Só assim. É teste em cima de teste. Em cima de teste. Vamos ver o que vai cair melhor aqui. Isso aí. E a vantagem desse aqui é que é um verniz macio. Então, tipo, fica mais de boa pra correr. Nem precisei colocar na 3, nem na 4 pra poder fazer. Só põe na 2. E é isso aí, rapaziada. Encerrando aqui o episódio de hoje do Centra. Já foi feito o lixamento aqui na parte da 1500. Já fizemos um primeiro teste de setup. Já deu um resultado legal. E isso é o que tem pra hoje. E aí, mais pra frente, vamos... Tá mostrando aí pra vocês as próximas etapas. O refinamento com a lixa 2000. Pra poder tirar as marcas que já foram removidas. As cascas de laranja com a 1500. Depois o refinamento com a 2000. E aí, dando andamento com o polimento. E finalizando aí a parte da pintura do centro. Hoje não vai dar pra mostrar pra vocês uma palhinha do Opala. Porque ainda tá... O Opala segue parado ainda com a questão do câmbio. E aí, a gente tá numa guarda aí pra... Pra poder ver se vai dar certo arrumar ou não esse câmbio aí, né? Depende também do dono se ele vai poder ajudar a fazer essa parte aí do câmbio. E aí, a gente tem que finalizar esses projetos aí. Finalizando esses outros que a gente já tá dando andamento. Que é o centro aí, a TR que vocês viram. E aí, vamos poder focar aí, pelo menos, na parte da pintura do Opala. Que aí dá pra iniciar a preparação, funilaria. Funilaria. E aí, começar a dar andamento aí nos episódios do Opala. E a gente vai passando aí pra vocês toda a atualização aí dos projetos do Lata Nova. Nosso canal Perseca. Isso aí. Até a próxima. Fala, galera. Beleza? Hoje eu quero apresentar pra vocês um joguinho muito bacana. Que eu já tenho jogado há algum tempo. Que chama Luke Jet. Esse joguinho é tão legal, tão gostosinho de jogar. E ainda dá pra você, ó. Ganhar um qualquer com ele, ó. Se liga aí que eu vou te mostrar um pouquinho. Ó, o Luke Jet, ele tá na plataforma da One Win. Ó, One Win Games. Ele tá logo aqui embaixo, ó. Você vai pegar, vai clicar no Luke Jet. Ó, e você vai fazer uma aposta pra você iniciar aí, ó. Coloquei 150 e coloquei 500 embaixo, certo? E vou iniciar o jogo. Iniciei. Percebe que o bichinho tá subindo, ó. Ele tá subindo. Ele tá subindo. Ó. E esse é o valor que ele vai me dando em cima do que eu apostei, ó. Já tô ganhando duas vezes aí já, ó. Ó o quanto que eu já ganhei. Se liga aí, ó. E aí eu posso parar quando eu quiser. Ó, eu vou parar agora. Ó, parei. Ganhei 628,50 em cima dos 150 que eu havia apostado. É claro, ele pode explodir antes. Se ele explodir antes, você perde. Mas no caso aqui, por eu ter acertado o tempo, ó. Ele continua decolando aí. Continua. Se eu tivesse parado agora, ganharia até um pouquinho mais. E depois que eu ganhei esse valor, eu consigo sacar ele direto pra minha conta. Se você quiser jogar também, você pode se registrar com o meu cupom. Meu cupom tá bem aqui. E você vai ganhar 500% em cima do que você depositar. Ou seja, se você depositar um valor, você vai ganhar 500% em cima do seu depósito utilizando o meu cupom. E olha aqui, o dinheiro que eu ganhei já chegou na minha conta.